E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, tenho mais um vídeo para vocês, continuando aqui com os lançamentos de card de banca de 2024, e hoje vamos abrir aqui 3 pacotes da nova coleção aqui de One Piece, coleção aqui da capinha de folha de sulfite, como vocês podem ver aqui né, One Piece card game, aqui com o Luffy né, o Luffy, dependendo do jeito que você quer falar. Aqui atrás uma outra imagem do Luffy, com código de barra, vamos abrir aqui e conhecer essa coleção aqui que eu não sei nada sobre ela, costuma vir 4 cards por pacote, cards de banca costumam ser assim, mas vamos ver quantos pacotes, não, quantas figurinhas vão vir por pacote, vamos falar direito né, vamos lá. Aqui que vocês podem ver, aparentemente, é o símbolo aqui do chapéu de palha né, mudando aqui o fundo, então saiu um rosa, dois verdes, um prata. Será que tem alguma diferença, são equipes diferentes, vamos saber agora né, então vamos lá, foco, um, dois, três, virou, tiramos aqui o Ace. Uma imagem um pouquinho difícil de se ver né, não gostei muito da ilustração, ficou meio, tá meio, vamos dizer, desfocada né, tava muito legal pra ver. Mas como vocês podem ver aqui, ele tem 9.879 de ataque e 7.565 de defesa. E aqui o Ace, e o Ace é o prata né, então vou deixar separado aqui, vamos ver se tem alguma diferença né. Temos aqui o Senji, Senji aqui com ataque 4.113 e defesa 8.522, não tem numeração, coleção, então já é um pouquinho um ponto negativo né, que a gente não sabe mais ou menos qual o tamanho da coleção, a ordem né, é um pouquinho difícil pra gente poder organizar né. E o Senji é verde, então vamos deixar aqui o Senji aqui, tiramos aqui o Luffy, Luffy aqui com ataque 8.357 e defesa 6.325. Essa imagem aqui do Luffy já tá legal, já gostei, né, o cara que vocês podem ver né, a imagem dele é um pouco brilhante, né, a parte da frente é um pouco espelhado. E ele é aqui, verde, então vamos deixar junto aqui, e tiramos outro Senji, aqui com ataque 3.658 e defesa 4.588, e ele é rosa, então vamos deixar separado aqui. Depois vamos comparar aqui e ver se tem alguma diferença, ou só mesmo quiser deixar o fundo colorido. Vamos lá, segundo pacote, mais um verde, tem um roxo aqui, três roxos, três roxos aqui, então vamos deixar aqui ó, um prata, verde, rosa. Então vamos lá, foco, um, dois, três, virou, tiramos aqui um Zoro, Uronoa, Zoro. Essa imagem aqui tá bonita, hein, ó, olha, gostei, isso aqui eu gostei. Ele tem de ataque 9.512 e defesa 8.574, aqui o Zoro, Zoro, roxo, então vamos colocar aqui, roxo. Tiramos aqui o nosso terceiro Senji, e o terceiro Senji é diferente, né, ele aqui com ataque 7.877 e defesa 7.778. E ele é roxo, então deixa aqui, tiramos aqui a boa Hancock, a Hancock aqui com 6.548 de ataque e defesa 4.654. Card roxo, e mais um Zoro aqui com a tag 7.455 e defesa 6.444. Sendo Zoro, verde, então vamos colocar aqui no verde. Até o momento a gente tirou aqui, rosa, verde, prata e roxo. E vamos pro último pacote e ver se a gente vai tirar alguma cor nova, ou vão ser só essas quatro mesmas. Vamos lá? Vamos lá? Tiramos aqui um vermelho, um vermelho, um prata, um roxo e um verde. Então, tem mais uma cor aqui. Então, vamos lá? Foco, um, dois, três, virou. Tiramos aqui repetido, né, o Zoro. Então, já vamos deixar ele aqui de lado, mas vamos deixar junto aqui com o verde. Repetido, tiramos aqui esse Senji. Então, deixa aqui de lado, no roxo. Repetido, tiramos o Ace, né, o Kiki Prata. E por fim aqui, tiramos uma Carrote. Dourada aqui, né. Como vocês podem ver, ó, tem até uma estrela aqui. Não tem numeração, ó. Não tem nem ataque, nem defesa. Esse é algum card especial, dessa coleção. Né. Aqui é a Carrote. E como vocês podem ver aqui o fundo. Ela é um vermelho, meio roxo. Não sei se aqui atrás foi algum erro da impressão. Ou é assim mesmo, por ser um card especial, né. Ó. Não tem numeração, não tem ataque, nem defesa. Somente esse troféuzinho aqui em estrela. Ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui, trazendo a nova coleção aqui. Cards de banca de One Piece. Aqui da capinha da folha de sulfite. Abrimos aqui três pacotes. Aparentemente aqui, tem quatro cores normais. Né. A roxa, a prata, a verde e a rosa. E essa daqui, que é a versão especial. Né. Com os cards que não tem numeração. São somente especiais. Pelo menos é o que parece. E se eu tiver a possibilidade de conseguir mais desses cards. Eu vou trazer aí pro canal. Pra gente ver se a gente consegue tirar algum personagem diferente. Alguma cor diferente. Ou ver se essas daqui são realmente especiais. Ou somente um... Sei lá, uma imagem, né. Mas a coleção é bem legal. Só algumas imagens ali, igual o Waze. Eu achei um pouquinho desfocado. Mas nada de mais que possa atrapalhar. Você, se quiser, colecionar essa coleção. Hoje foi um pouquinho atrapalhado aqui, eu falando aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí